Olá, pessoal. Boa noite. Foi aqui que nós paramos, nesse slide aí. Lembrando que nós aqui estamos procurando o subespaço setorial, que é a imagem dessa transformação linear. Então, só recapitulando aqui, se nós tivermos uma transformação linear do espaço U no espaço V, como é que eu faço para construir o subespaço setorial imagem de V, lembrando que esse subespaço setorial imagem de F é um subespaço setorial de V. Então, o que a gente faz? A gente pega aqui uma base, uma base B de U, tá certo? Então, aqui a gente vai ter V1, V2 até Vn elementos, ok? Então, o que a gente faz? A gente aplica F a cada um desses vetores e monta o conjunto com esses F aplicados a esses vetores aqui, tá? Então, o subespaço setorial imagem de F, que é um subespaço setorial de V, ele vai ser o espaço setorial gerado pelas imagens aqui, tá? Então, a gente tem aqui um exemplo concreto, onde nós temos uma transformação linear de P2R em R2, tá? Então, o que ela faz? Ela pega esse polinômio aqui, ó, que ela vai pegar um polinômio, o que ela faz com um polinômio, né? Ela pega esse polinômio aqui, A mais BT mais CT2 e leva nesse vetor aqui, né? Como é que esse vetor é construído? Ele é a soma aqui na primeira coordenada, ele é a soma aqui de A mais B mais C, tá certo? E na última coordenada, ele é o A menos B, tá? Então, para construir esse subespaço imagem, né? O que a gente faz? Primeiro, a gente pega uma base para P2R, tá? É uma base constitucida por quem? Por 1, T e T², certo? O que a gente faz agora? A gente pega F e aplica o primeiro elemento da base. Então, F aplicado ao primeiro elemento da base dá F aplicado em 1. Então, vai dar 1, tá certo? Mais 0, T, mais 0, T2. Então, aqui vai ficar 1 mais 0, mais 0, que vai dar 1. E o 1 menos 0, que vai dar 1, certo? Então, ficou aqui 1, 1, tá? Agora, aqui eu aplico o F em T. Então, aqui vai ficar F aplicado em 0, mais 1, T, mais 0, T2, tá? Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar 0, mais 1, mais 0, que vai dar 1, tá certo? E aqui vai ficar 0, menos 1, que vai dar menos 1. E por último, é o F aplicado em T2. Como é que é o F aplicado em T2? Vai ser 0, mais 0, T, mais 1, T², tá certo? Aí vai ser o quê? Aqui, né? 1, 0, mais 0, T, mais 1, T², que vai dar 0, mais 0, mais 1, que vai dar 1. E aqui vai ficar 0, menos 0, que vai dar 0, tá? Então, a imagem, ela é um subespaço vetorial, né? A imagem aqui de F vai ser um subespaço vetorial gerado por esses três vetores aqui, certo? Então, vamos ver aqui para o nosso próximo exemplo. Então, antes de nós prosseguir, a gente vai falar dessa observação, né? Então, é... Tem um erro, né? Então, se nós tivermos uma transformação linear F de U para V, tá? Uma transformação linear de U em V, se nós pegarmos aqui, né? V1, V2 e VN, uma base para U, tá? Então, esse conjunto aqui, ó, tá certo? F de V1, F de V1, F de V2, F de VN, pode não ser uma base para a imagem, tá? Então, não necessariamente uma transformação linear leva uma base de U em uma base de V, tá? Ou seja, isso só acontece em algumas situações, mas em geral, se você pega a B, uma base de U, não necessariamente, né? Quando você aplicar F a cada um desses elementos aqui, você vai obter uma base para a imagem de F, certo? Isso nem sempre vai acontecer, tá? Então, beleza, né? Então, agora a gente tem esse teoreminhazinho aqui, né? Teorema do núcleo da imagem, tá? Então, o que esse teorema fala? Ele fala o seguinte, olha, se você tiver uma transformação linear F de U em V, tá? Se você tiver uma transformação linear F de U em V, o que vai acontecer, né? A dimensão de U, que é a dimensão do domínio, vai ser sempre igual à dimensão do núcleo de F mais a dimensão da imagem de F, certo? Então, se você tem uma transformação linear F de U para V, tá? Então, o que vai acontecer, né? A dimensão do domínio vai ser igual à dimensão do núcleo de F mais a dimensão da imagem de F. Vamos ver aqui um exemplo, tá? Não, beleza, não entrou o exemplo, não. Então, esse aqui é o nosso teorema, desculpa, tá? E aqui o que acontece, né? Com base nesse teorema aqui, a gente pode definir o que viria a ser um isomorfismo, tá? Então, a definição é a seguinte, dizemos que uma transformação linear F de U para V é um isomorfismo se o núcleo só tem o vetor nulo e aqui, ó, é um... Deveria ter colocado em forma de conjunto, né? O núcleo só tem o vetor nulo. O núcleo só tem o vetor nulo. E a dimensão da imagem é igual à dimensão do domínio de V, tá? Então, para ser isomorfismo, o núcleo só pode ser vetor nulo, mas isso aqui equivale ainda a dizer, né? Isso aqui equivale a dizer que a dimensão... A dimensão, né? Ou seja, o núcleo só tem o vetor nulo lá dentro é equivalente a dizer que a dimensão do núcleo é igual a zero, tá? Então, você tem um isomorfismo se o núcleo é igual a zero é o vetor nulo ou, equivalentemente, o núcleo tem dimensão igual a zero e, né, a dimensão da imagem é exatamente a dimensão do contradomínio, nesse caso, que é o V, tá? Então, se a gente tem aqui os espaços vetoriais iguais, tanto o domínio quanto o contradomínio, então, se o F for um isomorfismo, a gente vai dizer, nesse caso aqui, um dos dois são iguais, eu acho que o F é um automorfismo, certo? Automorfismo. Certo? Então, vamos ver se tem um... Parece um exemplo aqui agora, né? Então, o que acontece, né? A gente vai dizer que uma aplicação é bijetora se somente se ela é injetora e sobrejetora, tá? Então, quando a gente está falando, né, de transformação linear, no caso de transformação linear, Então, no caso, né? Então, no caso de transformações... No caso de transformação linear, tá? É uma transformação linear... É injetora... Se o núcleo é igual ao vetor nu, tá? Igual ao vetor nu, certo? É igual ao vetor nu, tá? E ela é sobrejetora... A dimensão da imagem... A dimensão da imagem... A dimensão da imagem... E aí, o caso do filme... Lembrando que a gente vai considerar F assim, né? Então, o que acontece, né? Se nós temos uma trans... Eita, ferro. É o errado. F. Então, nós temos F, uma transformação linear, tá certo? Então, ela vai ser injetora se o núcleo só for vetor novo. Então, ela vai ser subjetora se a dimensão da imagem for igual à dimensão do contradomínio, certo? Quando se fala em transformação linear bijetora, uma função bijetora ou transformação linear bijetora, acontece o seguinte, né? Acontece que... Então, o que acontece? É que uma transformação linear bijetora, ela admite uma coisa que é chamada de função inversa, tá? Qualquer função bijetora, né? Qualquer função bijetora admite uma função inversa. Então, vamos pegar aqui esse desenho, né? Então, daqui a gente está vendo aqui, aqui a gente tem U, certo? Aqui a gente está com U, tá? E aqui a gente está com o conjunto V, certo? Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou com a minha função, né? Que está saindo de U e está chegando em V, que é essa daqui. Então, ela está vindo, tá? Daqui para cá. Deixa eu botar aqui maior. Daqui para cá, certo? Então, o que acontece? No caso de uma função bijetora, você consegue construir uma outra função que vai de V para U. Agora, deixa eu mudar a cor, que vai agora de V para U, certo? Que é essa F menos 1 aqui, né? Então, tecnicamente, a gente teria essa seguinte situação aqui. Teríamos uma função F, tá certo? Está saindo de U. Está chegando em V. Nós teríamos uma outra, agora, F a menos 1. F a menos 1. F a menos 1, vou colocar assim. F a menos 1. Que está saindo de V. E está chegando em U. Só que acontece o seguinte, né? Quando você tem uma função dessa bijetora, acontece o seguinte. Se você aplica F, né? Se você aplica F no elemento aqui, U de U, né? Você aplicou F aqui em U, tá? Aí você pegou o U daqui, aí o F de U está aqui. Agora, se você pegar F a menos 1 e aplicar aqui em F de U, ele volta para o mesmo elemento U, tá entendendo? Então, o que acontece? Você tem aqui o F, né? Você tem aqui o F, né? Você aplica F nesse U, ele parou aqui em F de U. Aí você aplica F a menos 1 aqui, ele volta, então, para o U, tá? Então, a propriedade dessa função inversa, né? É isso. Então, pegou F, aplicou em U, depois aplicou um F a menos 1 em F de U, o resultado é U, tá? Da mesma forma, acontece também o contrário, certo? Se você pega o elemento Vzinho aqui, deixa eu botar aqui. Vzinho, tá? Você pegou o Vzinho lá, aí esse Vzinho, você veio com ele para cá. Aí aqui ficou o F de U. F de V, desculpa. F. F menos 1 de V, tá? Então, aqui você estava com o V, aí saiu daqui para o F a menos 1 de V. Se você aplica agora o F, né, nesse elemento daqui, você volta para o V novamente. Então, você pegou o elemento V aqui, nesse conjunto, aplicou o F a menos 1 em V. Aí ele veio parar aqui, tá? Aí o que você faz agora? Você aplica F em F a menos 1 de V. Aí quando você aplicar F aqui, agora ele volta lá para o V. Então, isso acontece no caso de funções bijetoras e transformações lineares, lineares bijetoras também, né? Uma diferença que para a transformação linear, você pode... Deixa eu voltar o exemplo que estava aqui. Então, no caso de transformações lineares, uma transformação linear é injetora se o núcleo só tem vetor nulo. E ela é sobrejetora se a dimensão da imagem foi igual à dimensão do contredomínio, certo? Então, a gente tem isso aí, né? Então, se você tem uma transformação linear bijetora, essa condição também vai ser satisfeita. Sendo que você tem uma vantagem maior em verificar essas condições aqui, tá? Porque é justamente isso aqui que tem que ser verificado, tá? Então, vamos ver aqui. Então, vamos ver esse exemplo aqui, né? Vamos pegar aqui uma função... Não, vamos colocar um... Um errozinho aqui... O exemplo é F de R2 em P1R. Isso aqui é uma transformação linear. O que ela faz? Ela pega aqui um par XY e manda nesse polinômio aqui. X mais X mais Y T. Ela é um isomorfismo? Então, para verificar que é um isomorfismo ou não, a gente precisa verificar se o núcleo só tem o vetor nu. Está certo? A gente tem que verificar também se a dimensão da imagem é igual à dimensão do contradomínio. Nesse caso, o contradomínio é P1R. Então, a gente sabe que o contradomínio P1R tem dimensão 2. Então, a gente vai para o núcleo. Vamos calcular o núcleo. O núcleo é o conjunto dos pares XY e R2 tal que o F aplicado a esse par, que é isso aqui, dá o vetor nulo do contradomínio, que é zero. Então, é XY em R2 tal que é X mais X mais Y T igual a zero. Certo? Então, isso aqui é igual ao XY em R2. Está certo? Tal que o quê? Eu preciso que o X seja zero. Eu preciso que o X mais Y seja zero também. Certo? Só que o que acontece? Se o X é igual a zero e o X mais Y é igual a zero, quer dizer que o Y é igual a zero. Então, o núcleo é o conjunto dos pares XY em R2, onde o X é igual a zero e o Y é igual a zero também. Tá? Então, isso aqui acabou sendo igual, né? Ao zero, zero. Então, ela é injetora. Por quê? Porque o núcleo é igual a zero, zero. Só tem o vetor nulo. Aquela observação que a gente fez um pouco mais anteriormente. Então, a gente precisa mostrar que ela é sobrejetora. Que eu calculo que ela é sobrejetora, né? Então, a gente pega essa base canônica aqui de R2, certo? Que é a 1, 0, 0, 1. Base canônica. Tá? Então, a gente aplica F, né? A 1, 0. Quando eu aplicar F a 1, 0, como é que vai ficar? Vai ficar 1 e 0 aqui. Então, vai dar 1, 0. Vai ser igual a 1 mais 1 mais 0T. Então, ficou 1 mais 1T. Tá certo? Então, ficou igual aqui. O 1 mais T. O primeiro elemento aqui. Tá certo? Do meu conjunto. Do que vai gerar a minha imagem. Depois, eu aplico F ao segundo vetor da base. Que é o 0, 1. Então, vai ficar o quê aqui? Vai ficar F aplicado em 0, 1. Vai dar 0 aqui. Tá certo? E 1 aqui. Vai ficar 0 mais 0 mais 1T. Vai ficar só T. Então, a imagem, a imagem vai ser o subespaço vetorial de P1R gerado por 1 mais T. Certo? Então, você consegue concluir, né? De onde é fácil concluir que a dimensão da imagem é igual a 2, que é igual a dimensão de P1R. Para mostrar que isso aqui, né? Para mostrar que a dimensão da imagem é 2, basta mostrar que esse conjunto aqui é linearmente dependente. Porque isso aqui vai gerar a imagem e vai ser linearmente dependente. Então, se gera a imagem e é linearmente independente, é uma base para a imagem. Então, se é base para a imagem, para calcular a dimensão dessa imagem aqui, basta contar o número de elementos, que aqui é 2, que são 2, né? 1 mais T e T. Dois elementos, dimensão 2. Então, a dimensão da imagem é 2, que é exatamente igual à dimensão de P1R, que é 2. Então, isso mostra que a nossa transformação linear, ela é injetora, porque o núcleo só tem vetor nulo e ela é sobrejetora, porque a dimensão da imagem é exatamente a dimensão do ponto domínio, que é P1R, certo? Então, nós temos isso aí, tá? Beleza. Vamos pegar esse exemplo aqui, tá? Seja F de R3 para R2, uma transformação linear dada por isso aqui, tá? Então, a gente tem que dar uma base e a dimensão do núcleo de F, certo? Seja F de R3 para R2, desculpa, uma transformação linear dada por isso aqui, a gente já sabe qual é a transformação linear, tá? Então, a gente quer dar uma base e a dimensão do núcleo, queremos dar uma base e a dimensão para a imagem. Então, vamos lá, vamos encontrar quem é o núcleo, né? Quem é o núcleo? O núcleo é o conjunto dos elementos de R3, tal que quando eu aplico a minha função nesses elementos, o resultado é o vetor nulo do outro lado, certo? Então, aqui vai ser o conjunto das triplas X, Y, Z e R3, tal que o quê, né? X mais Y, vírgula 2X menos Y mais Z tem que ser igual a 0,0, certo? Então, para que isso aqui seja verdade, eu preciso que o X mais Y seja igual a 0, certo? E eu preciso que o 2X menos Y mais Z seja igual a 0, também, tá? Então, o que vai dar aqui, né? Então, aqui vai dar X mais Y igual a 0, vai dar menos 3Y mais Z igual a 0, certo? Então, o que acontece? Eu posso colocar aqui, né? O Z em função do Y e o X em função do Y. Então, vai ficar aqui, ó, que o núcleo é o conjunto dessas triplas aqui, ó, menos Y, Y e 3Y, onde o Y pertence a R, certo? Então, quer dizer que o núcleo vai ser igual aos elementos dessa forma, menos Y, isso, Y e 3Y, com Y pertencendo a R, tá certo? Coloquei o Y de evidência aqui, tá? Então, isso quer dizer que o meu núcleo é gerado por esse elemento aqui, né? Então, se é um elemento só que gera o núcleo, esse elemento é, o conjunto gerado por esse elemento é linearmente independente, tá? Então, o conjunto só com esse elemento aqui, ele é uma base para o núcleo de F, certo? Então, agora a gente precisa dar uma base para a dimensão de F, tá? Vamos lá. Como é que ele faz isso daqui, né? Então, aqui, o que ele faz? Aqui, se você reparar, ó, se você reparar, ele está aplicando, ele pegou a base canônica, ele pegou aqui a base canônica, né? De R3, vamos pegar aqui a base canônica de R3, vamos deixar ela aqui, né? Então, deixa eu botar para cá. Então, quem é a base canônica de R3? R3 é o conjunto, os vetores são 1,0,0,0, 0,1, certo? E 0,0,1, tá? Base canônica de R3, tá? Base canônica de R3. Então, o que é que eu faço, né? Então, peguei a base canônica, eu vou aplicar, ó, F aplicado ao primeiro vetor aqui da base, né? Vai dar o quê, né? 1,0,0. Então, aqui vai dar 1 mais 0, que dá 1, tá certo? 2 vezes 1, menos 0, mais 0. Então, vai dar 2. Então, aplicou F a esse primeiro vetor aqui, o resultado deu quanto? Deu 1,2, tá? Então, agora eu aplico F a esse segundo vetor aqui, ó, que é o 0,1,0. Então, apliquei aqui, vai dar 0, mais 1, que vai dar 1. 2 vezes 0, menos 1, 0. Que vai dar o quê? Vai dar 1 e menos 1, que está aqui, tá? E por último, eu aplico aqui, ó. F aplicado em 0, 0, 1, vai dar o quê, né? Vai dar 0, mais 0, tá certo? 0, menos 0, mais 1, que vai dar 1. Então, vai dar 0,1, certo? Então, a gente tem que a imagem de F, ela é gerada por esses três vetores aqui, que eu não sei se são ainda linearmente dependentes, tá? Então, o que eu faço? Eu pego os vetores aqui, né? E os coloco em forma de linha, numa matriz. Ela vai ficar 1,2, tá aqui. Ela vai ficar 1, menos 1, que está aqui. E vai entrar o... Vou pegar aqui o 0,1, que vai dar aqui, certo? Então, escalona. No que eu escalona, eu tenho essa matriz aqui com essa linha nula, né? Então, lembra que a gente esquece, né? A linha nula. Considera só as linhas não nulas. Então, no final das contas, uma base para a imagem de F são os vetores que são oriundos dessas linhas, né? Então, aqui eu tenho 1,2, que é a primeira linha. Então, aqui ela entra aqui, né? Como o primeiro vetor da base. E aqui eu tenho o 0,1, que entra aqui como o segundo vetor da base. Então, se a imagem de F tem por base esse conjunto, quer dizer que a dimensão de F é igual a 2, certo? Então, a gente calculou, né? Calculamos, então, uma base para o núcleo de F, tá certo? E calculamos, então, também... Perdão, nós calculamos... Nós encontramos uma base, tá certo? Encontramos a dimensão do núcleo, tá ok? E também nós encontramos uma base, consequentemente, encontramos a dimensão da imagem, tá certo? Então, a gente fica por aqui, né? Com esse exemplo. A gente prossegue na próxima aula, tá? Então, eu já vou adiantando os exercícios do livro para vocês irem fazendo, tá certo? E é aquela mesma história, né? Pega o exercício, conversa lá com o monitor. Se o monitor não conseguir ajudar vocês, a gente conversa aqui no dia de aula, tá? Lembrando que eu estou com um problema aqui de internet, né? E eu estou evitando gastar muito pacote de dados, né? Então, assim, eu estou gravando as aulas aqui e eu estou usando a internet para enviar as aulas lá para o YouTube, que eu acho que é melhor, né? Porque aí vocês já ficam já com a aula lá e a gente não corre o risco de não ter aula porque eu estou sem internet, tá certo? Então, um forte abraço aí e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.